Música É hora da merenda, palhão de dois com batata grita sobre a instalação das duas companhias foi aprovada por aqui para amanhã Estou de volta aqui no manutenção de cinco postes do jardim e vou trocar esse disjuntor aqui Soltei a garra, mas ele está travado aqui por esse barramento, que esse barramento aqui eu acho que ele não é adequado para disjuntodinho Então eu vou ter que soltar esse e esse Puxar para cá para tirar ele e botar o outro Então o Corteiro-Chefe falou que eu posso desligar Então vamos lá Falou que é só de luz, né? Só de luz Falou, está falado Oi Mas poderia ser agora não, porque o cara está mexendo no computador ali Ih, acabei de te ligar Acabei de te ligar Acabei de te ligar Você religa? Pode religa Ele está consertando? Ele está consertando? Ele está consertando Deu ruim O cara lá da manutenção do computador estava mexendo lá Perdeu todos os lados Eu perguntei O Corteiro-Chefe falou que pode Pode, eu executo Então eu vou passar lá para... Lá para fora É, vou passar lá para fora E vou testar essa rede daqui Todo lugar é isso, cara Ih, te ligou aí Porra, não tem no break não, meu querido? Agora eu vou testar esses dois filhos dos postes 3 e 4, os postes da parte de trás Esse aqui são os circuitos dos postes 1 e 2 da frente Já está testado, ficou funcionando de ontem para hoje, tranquilo Então já testei continuidade, não tem corpo Estou colocando a lâmpada de série em prova E vou testar com a caneta indutiva E vou testar com a caneta indutiva O disjuntor está desligado Vamos ligar Corrente vem por aqui E retorna por aqui Ok? Eu vou procurar essa tensão lá nos dois postes Vou deixar ligado É... Esse processo é exatamente o que fiz na parte 1 deste vídeo Hoje estou na parte 2 Aqui no poste 3 Lâmpada de série, de prova em série Vamos ver se agora tem tensão aqui Agora tem, tá? Aparentemente não tem curto Vamos lá no poste 4 Poste 4 Não tinha nenhuma tensão Agora, vamos ver Tem o 220 aqui, chegando nessa muvuca de fio Tem até umas tomadas fêmeas ali Deve ser para lâmpada de Natal, essas coisas ali Tem ali um espeto ali abandonado Isso aqui devia ficar bonito com esses espetos Na cor verde Iluminando esses lixos de plantas, tá? Mas, tá abandonado Aquilo ali não tem jeito não Aquilo ali é jogar fora e comprar um novo, tá? O mais moderno seria um espeto com acionamento por uma mini placa solar De dia Carrega A noite automaticamente acende Certo? Mas custa aí uma bagatela aí de uns 300 e poucos reais cada um Esse aí deve ser uns 50 e poucos reais, mais ou menos, né? Mas tem que botar uma lâmpada ali Uma... Uma par 20 LED O espeto outro já era com a... Com a luz LED, né? Então, até agora tá indo bem Agora eu vou... É... Alimentar no disjuntor e na lâmpada em sério Vamos ver se isso aqui vai ameaçar acender Talvez nem ameace acender Porque se aqui tá com lâmpada mista não vai dar certo Mas eu quero ver se tem é curto Porque cada desarme do disjuntor por curto Diminui a vida útil em 5 anos, né? Então eu não posso ficar ligando e o disjuntor desarmando Não, eu tenho que testar com técnica, né? Pra isso é a lâmpada de prova Vamos ver Lâmpada de prova em série E o outro condutor direto 220 Olha A lâmpada está acendendo No brilho máximo Então É... Lá deve ter um curto No bocal, nas lâmpadas Eu vou desligar aqui E vou lá na... Pegar a escada e vou lá na lâmpada Ver o que que tá acontecendo Se tá cheio d'água Vou tirar as lâmpadas, né? Vou cortar os fios e vamos ver se esse curto acaba Aqui tem um monte de fio desencapado Olha aí Era tomada Espeto Já tô isolando dois aqui Já tô isolando dois aqui Olha ali Outro fio desencapado aqui E se encosta aí no bolão O poste fecha curto É... Aquele outro tá um bolão pior ainda Tirei esse monte de emendas Fios desencapados Pontas de fio sem isolamento Né? Anulei um... Um espeto que tá abandonado ali Se quiser botar o espeto Tem que puxar fiação nova Espeto novo Matei ele, vou deixar ele isolado Então esse cabo PP Ele tá... Parecendo que vem naquele poste Então a alimentação vai lá naquele poste Vem aqui e termina aqui Porque daqui eu não tô indo... Não tô vendo indo pra lugar nenhum Então eu vou... Isolar... Esse cabo lá de cima E vou isolar esse cabo aqui Que traz a alimentação E vou testar se o curto sumiu Porque muitos desses cabos Tavam encostados aqui no poste Vou testar Ainda tem curto Vou lá no outro poste O emaranhado lá do outro poste É muito mais do que aquele Tem ali extensão com tomada Vou anular aquilo tudo, cara Não, ele não vai Quando eu chegar natal É... Aí chamam o eletricista ou eu Que aí eu puxo corretamente as extensões Tem que ficar só o circuito do poste Então aquele poste número 3 Ele tá... Desligado Então o curto não é nele Vou lá no número 4 Olha o... O bolão de... De tomadas Olha aí Cheio de terra dentro Fios paralelos Ressecados e duros Olha aí Isso aqui é pra natal Natal a gente vê isso, cara Eu tenho que resolver a iluminação É agora Mês de março Vou desligar isso tudo aqui, cara Ainda tem um fio aqui Que vai pra onde? Esses dois vermelhos aqui Eles estão enterrados Pra alimentar Aquele... Foco ali, ó Mas esse... Esse... Cabo não é próprio pra ser enterrado Pra ser enterrado Pra ser enterrado É o plástico chum Ou o cabo... PP Tá certo? Então... É... A não ser que esse cara aqui Alimenta o poste E tem um... Um cabo de plástico chum Que vai lá pro outro poste É... Eu vou ter que... Eu vou desligar esse muro Undum aqui Tudo ressecado Pontas Com 220 volts Desencapadas E vamos ver Como é que... Se o curto vai acabar Aqui tem outro fio paralelo Tá no meio da vegetação Dá a impressão que tá entrando Naquele conduíte ali Agora aquela câmera Eu não sei por onde Que ela tá sendo alimentada Porque esse aqui estava Desligado E ela tava funcionando Então ela vem... A alimentação dela é por outra rede Esse fio vermelho aqui Eu não sei se ele tá trazendo alimentação Eu vou ter que... Ligar lá a lâmpada De prova E ver se acabou o curto Tem que acabar o curto Tudo indica que chega nesse plástico chum Mas lá naquele poste só chega um Aqui só chega um Então a não ser que tenha um ponto Que esse... Essa alimentação bifurque Pra um poste e pro outro poste Eu vou jogar tudo lá atrás Não posso ficar com esses cabos ressecados Ponta desencapada Pegando o fio Tirei aquele bolo de fio ressecado Ponta desencapada De um poste Ainda continuou Fui no outro Tinha esse bolão e tirei Então vamos ver Olha aí Não tem mais curto Agora eu vou confirmar se a tensão O bolo de fio Está chegando lá Ele está chegando Por baixo Aqui está chegando o 220 É a rede mestre Então lá agora deve estar também chegando Vou lá Aqui não tenho nada Porque aqui é a derivação Vou deixar... É... morto aí Isolado e morto É a alimentação daquele espeto Daquele refletor E acho que tem um outro lado Do outro lado também A câmera ali O rapaz já testou Já conferiu Está funcionando Então era alimentada Não por essa rede Isso eu já sabia Por quê? Porque se fosse por essa rede A rede estava desligada Ela não funcionaria Então... É um bom sinal Então vamos lá ver Vamos ver aqui Olha aí Está chegando aqui o 220 Não tenho mais curto O curto estava Um pouco por aqui E muito por lá Aqui o que tem que fazer É o seguinte É colocar uma tomada fêmea É... um cabo curto nela Guardada aí dentro Só a fêmea Vai usá-la Quando? No Natal Essas ocasiões mais especiais Para iluminar aqui O jardim Decorar e coisa e tal Então ela Deverá ficar dentro De dois sacos plásticos Amarrados com uma abraçadeira E lubrificadas Com um WD-40 Para não oxidar Está certo? Então chegou a ocasião Liga uma extensão nela E daqui Puxa quantos pontos De lâmpada quiser Lampadinha de Natal Isso consome pouco Ainda mais que são todas em LED Está certo? Eu acho que se eu não me engano Que naquele outro poste Também tem uma tomadinha Jogada lá para dentro Mas não está apresentando curto E lá naquele outro Também Eu acho que eu vi uma tomada Largada lá para dentro Mas aqueles não estão em curto Tomada não sei se está boa Eu hoje não vou botar tomada nenhuma Eu vou fazer o fechamento Conectou torção Quando for a ocasião Tiro torção Bota a tomadinha Isola tudo Está certo? Então o curto acabou Era naquele murundum Eu quero até fazer uma consulta Do Fernando Carlos de Souza Lá de Carangola, Minas Gerais Que ele recomenda Não colocar o Conduíte amarelo Na laje Mas aqui eles colocaram Na terra Na grama Pode isso Eu acho que aqui Nem o laranja Não deverá ser usado Aqui tem que ser usado É cabo plástico Chumbo Não precisa nem enterrar Ou o cabo PP Não precisa nem enterrar É só colocar ele aí por baixo Dessas folhagens Pode pisar em cima Pode pegar sol Chuva Que não tem problema Tá? O cabo PP e o plástico São próprios para isso O cabo plástico Eu já Instalei muito Dentro de alvenaria De piso Está lá Trinta anos Agora Nos extremos Né? Dependendo da situação Então agora Minha situação Já melhorou Porque eu não tenho Mais curto Eu tenho que trocar Aquele disjuntor Eu perguntei porquê Pode desligar? Pode Tem certeza? Tenho! Pá! Desliguei Já gritou lá o cara do computador Pô! Desligou aí Não sei o que Foi ele que mandou Não? Liga Liga Vou ligar Vai desligar de novo? For Quando? A hora que puder Tá? Em algum momento Vai ter que desligar Dez minutos que seja Que eu tenho que tirar Duas barras Do barramento Ali eu tenho que desligar o geral Ah vai ficar sem luz Nos elevadores O elevador não tem luz de emergência? Não Aí está ruim né? Pelo corpo de bombeiro tem que ter Aliás eu dei um orçamento aqui Para a instalação de luminárias de emergência Acho que são 17 pontos Nas escadas de serviço Isso é norma do corpo de bombeiro Porque quando falta luz As luminárias acendem Certo? Então a pessoa Não tem elevador Não tem nada Mas desce Pelas escadas Em segurança E quando tem um princípio de incêndio A primeira coisa que o bombeiro faz Ele desliga o chavão geral Fica tudo no breu Então vai ser com fumaça Calor Fogo Grito Descendo no escuro Na escada Cai Rola um sobre o outro Quebra as pernas Não dá Então tem que ter a luminária de emergência A luminária de emergência É necessário uma manutenção Um teste De carga e descarga A cada três meses Tá? Três meses Tira elas todas da tomada Tem que acender Tem que acender Não acendeu? Já pode separar que tá com defeito Acendeu Deixa ela funcionando Número de horas Ajustado Duas, quatro, seis Volta Beleza Tá funcionando ainda Tá fraquinha Mas tá funcionando Ok Pluga na tomada Ela tem que apagar Bota pra carregar Doze, vinte e quatro horas E depois bota no modo automático Isso aí é tarefa aí pro pessoal aqui do prédito Tá? Se quiser me contratar Eu faço isso Mas acho que é melhor pagar o salário dele Porque eu vou cobrar quase o salário dele pra fazer esse teste Pra chegar no primeiro Então Problema E vamos lá Desligar E vamos energizar aqui Vamos ver se aquelas lâmpadas lá vão acender, né? A lâmpada deve estar até boa Mas lâmpada LED ali Não dá não Ali tem que ser no mínimo uma mista 160 watts Lâmpada LED de doze, doze watts Com esse globão aí em cima dela Não vale de nada 220 Essa lâmpada aqui de teste é de 220, 70 watts A loja Então O disjuntolar tá alimentado agora O bipolar Aqui eu tenho 220 Vou ligar aqui no cabo da lâmpada Tem que acender Se ela não acender ela tá queimada Você sabe quantas vezes esse disjuntor aqui Desarmou Por curto circuito na minha mão? Nenhuma vez Porque Já estava sinalizado Pra não ligar Esse aqui estava sem fio E estragado Esse aqui com o circuito Dos postes Todos Então Eu já sei Tem curto Ou no poste 1 e 2 Ou no 3 e 4 Então Com a minha lâmpada de prova em série Não teve um desarme Porque cada desarme Vai desgastar ele 5 anos O equivalente a 5 anos Então O eletricista tem que ter um pouco de técnica 220 Deixa eu ver se esse poste tá um pouco aterrado Tem um certo contato, tá? Do solo Então As fases Uma ou as duas Estavam encostando aí por dentro Fechando o corpo Fechando o corpo Aquele murundum aí De fio desencapado O cara faz uma emenda Faz outra Vai empurrando aí pra dentro Vai empurrando Eu faço ideia de quantos 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 auxiliares aqui Aqui já não devem ter levado Choque fortíssimo De 127 e de 220 Faço ideia Isso aqui é o salão desse prédio Olha, olha o monstruoso lustre de bronze Ele não é preto assim não Ele é dourado Como aquele ali Tá precisando de uma manutenção Aí isso aí pesa uma tonelada Coisas do Rio Antigo Morar aqui não é pra qualquer um não, hein? Esse trabalho que eu tô fazendo Vai ser o meu cartão de visita Para outros serviços no condomínio Ali naquela quadra Tem que também botar aqueles postes lá Operantes Com problema Instalar a camada Rasgar piso Esse serviço aqui pro ano todo Pro Gilson eletricista Postes 1 e 2 Postes 3 e 4 Esse aqui é o novo CIMB Ele é mais alto Coloquei parafusos novos Porque esse aqui tava preso com fita durex A tampa Perigoso, né? Aqui é o meu contato Não fui eu que fiz isso aqui Eu fiz a troca desse Meu contato está aqui Agora vão meter pé Instalar essa elétrica aqui pronto Com ar condicionado Essa caixa aqui Ela traz Direto do padrão Já que o quadro O QDC aqui Não dava Colocar onde juntou E também aqui ficou mais fácil A gente passar a fiação, né? Ela vai seguir aqui Na canaleta Rodapé E vai sair no outro combo do outro lado Vou mostrar pra vocês Vou mostrar também o QDC ali Por que a gente não colocou no QDC A gente não colocou aqui no QDC Por QDC É muito Muito pequenininho aqui, né? Um disjuntor Slema ainda, né? Ó, tá propagando aqui, ó Vou mostrar do outro lado ali Como é que tá A tubulação Ali ó, a canaleta, né? Ela chega aqui Só que Antes de vir pra cá Ela vai ali fora No transformador Porque aqui vai ser instalado um alho split E E aqui a casa é só 127 Então precisa ser transformado pra 220 Então a fiação ela vem aqui Daqui Ela vai sair com 220 E vai pra cá Pra proteger o ar condicionado Então seja A primeira caixa Ela protege a fiação toda que vem até aqui E vai proteger o transformador Aqui esse disjuntor vai proteger o ar condicionado Né? Aí tá aqui Agora só Só aguardar a empresa de A empresa de refrigeração que vai vir E vai fazer a instalação do ar condicionado Por aqui assim mais ou menos, né? Vai ficar Provavelmente A vaporadora ali E a condensadora Aqui assim mais ou menos Então colocamos o transformador aqui E é isso aí Mais um serviço aí Para ir! Música 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 Música